Rede adotada pela esquerda vai rivalizar com o Twitter, barra X, vai encerrar atividades, o cu vai fechar. Você lembra disso aqui, Arthur Duval? Você lembra disso aqui? Não, eu ia falar justa, essa notícia antiga? Não é, cara, é de outra... Ah, tá, rede adotada pela esquerda para rivalizar com o Twitter vai encerrar atividades, o cu... Eu lembro disso, cara, eu lembro que o Felipe Neto falou assim, ah, vocês já entraram no meu cu, hahaha, que engraçado. É, cara... Parece que a militância, né, cara, quando vai para a vida real, entende que o mundo não é bem do jeito que eles acharam, não é mesmo? Eu vou usar um termo que o Gustavo Lázaro usou, parece que o mundo de Bob, o fantástico mundo de Bob, não vai ser bem assim, né? Vamos lá, vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. Após a aquisição do Twitter por Elon Musk, que renominou para a X, surgiram várias redes sociais da internet buscando se tornar uma reverência de micro-blogging, entre elas, Mastodon, nunca ouviu falar, Blue Sky, nunca ouviu falar, Threads e Threads eu já ouviu falar, e Coo, sendo que esse último teve um crescimento expressivo no Brasil, por quê? O que eles fizeram? Só fazer uma interjeição, o Blue Sky foi o criador do Jack, acho que Corsi, alguma coisa assim, Jack Dorsey, uma coisa assim, ele criou isso aí depois que ele saiu fora. Você também é meio nerd, você vai lembrar, o Blue Sky me lembra, eu devo estar confundindo alguma coisa, tá ligado aquele filme, Vanille Sky? Sim. Você lembra do nome da empresa que fazia os sonhos? Não era Blue Sky, né? Não. Era Afterlife? Putz. Eu não sei porque esse Blue Sky tá me lembrando isso, mas enfim. E por que que no Brasil teve uma relativa alta adesão? Porque os influenciadores todos falaram, bom, nós vamos colocar o Coo como quase uma missão pra você fazer parte dele, né? Você que é anti-ex, você que é contra esses fascistas, você que é democrata, você precisa ir pro Coo. E aí entrou Felipe Neto, entrou um monte de artista, não sei o que lá, só que aquela história, velho, novidade, beleza, chama atenção. Só que você se manter não é a mesma coisa. A Coo, após aumento significativo de usuários, atraiu investimentos para expandir sua atuação para países como Nigéria e Brasil. No entanto, apesar das contratações iniciais, como a de Mukul, nome fictício, que se juntou à empresa no início de 2023, eu não sei quem que é esse cara, esse Mukul, ele é um cara muito fera ali, sei lá. O Coo enfrentou demissões em massas apenas 5 meses depois, reduzindo cerca de 30% de sua força de trabalho. Desce aí um pouquinho. Vamos ver. Desce mais. Atualmente, o Coo cortou de seu quadro de funcionários para um quinto em frente a dificuldades financeiras, com os fundadores cobrindo os salários de março de 2024. Ixi. Há tentativas de venda para a Veracy Innovation. O aplicativo chegou ao Brasil em 22 e rapidamente alcançou 1 milhão de downloads. Parte das contratações pode ter sido para localizar o app para o mercado brasileiro e outros países africanos. Contudo, o Coo não conseguiu manter o ímpeto inicial e viu seu número de usuários caer drasticamente. Além disso, enfrenta críticas pela moderação insuficiente de conteúdo. Um dos fundadores expressou o LinkedIn que busca parceiras para estabilizar a situação da empresa. Apesar dos desafios, ele afirma que o Coo continua operacional e bem construído. O que acontece é o seguinte, cara. Palpite de quem não entende desse mercado. Penso eu que uma rede social, o grande trunfo de uma rede social é conectar as pessoas. E o grande trunfo de você conectar as pessoas é você quebrar barreiras, inclusive físicas de distância. Portanto, eu acho que o grande marco do X ou do Twitter é você fazer o seguinte, você conseguir ver em tempo real um usuário, sei lá, da França, inclusive famoso, um cara dos Estados Unidos, um cara do México e tal, interagindo ao mesmo tempo na mesma postagem. Isso é uma coisa muito louca. Sei lá, o Obama posta um negócio, o ex-presidente dos Estados Unidos, aí outro cara comenta e um presidente da França vai, é um grande influenciador do Marrocos, comenta e assim por diante. Eu acho que esse é o grande lance, é o grande impulsionador das redes que é onde traz número. Você ficar forte só em alguns países, isso não dá certo, como foi o caso do próprio Orkut na época. O Orkut era muito forte aqui no Brasil e ele foi completamente engolido pelo Facebook porque o Facebook era uma rede que os americanos já usavam, etc, etc. Então eu acho que se você não tiver um fenômeno quase que mundial de usuários dessa rede, você pode até em determinada localização bater o número de usuários. usuários rápido, porque você vai ter um micro universo ali de influenciadores gostando daquilo e tal, mas eu acho que o difícil é justamente furar essa bolha, quebrar essas barreiras e ter uma conectividade global. Por isso, por isso eu acho que é muito, mas muito difícil você criar hoje uma rede social do zero e conseguir abraçar tudo isso sem nenhuma novidade, sendo um modelo replicado do que já existe. Por isso, inclusive, eu sou a favor do Elon Musk usar o próprio X para tornar pelo menos uma aba dele, alguma parcela dele, uma plataforma para vídeos longos. Precisava ter algum tipo de incentivo para isso, para a gente ter uma concorrência do YouTube, o Facebook já cagou para isso. Só que você sabe que está tendo a influência, parece que vai ter notas da comunidade agora no YouTube também, né Arthur? Eu vou pegar essa notícia agora que a gente entrou nesse assunto. É não, mas é diferente. É diferente porque é o seguinte, o que acontece? A matriz de usuários do YouTube não é uma matriz necessariamente de uma rede social, é uma matriz de usuários que buscam por vídeos longos, é diferente. O YouTube é uma plataforma de busca de vídeos. É diferente do Twitter, do X, que é uma rede social. Do Facebook, do Instagram, que são redes sociais. O Instagram não é, o YouTube não é essencialmente uma rede social, ele é uma plataforma de busca de vídeos onde as pessoas podem interagir umas com as outras. A inserção do negócio da notas da comunidade, a justificativa pelo Elon Musk foi de que ia acabar com a desinformação, com a narrativa, no caso. Por isso que a esquerda odiava muito isso daí, porque era totalmente checada no Twitter. E agora, aparentemente, de acordo com essa notícia aqui, o YouTube vai... Isso é bom, o YouTube deve adotar notas de comunidade para avaliar o conteúdo, eu entendo. Mas calma, é nota de comunidade para vídeo ou para o que você posta na comunidade? Para o vídeo. Para o vídeo, opa, isso é muito bom. O YouTube está integrando uma forma gradual do recurso de notas de comunidade em sua plataforma. A função permite que os usuários adicionem contextos e outras informações relevantes sobre o conteúdo, como apontar um dado desatualizado ou se o vídeo é uma paródia, por exemplo. Por enquanto, apenas um pequeno grupo de usuários está habilitado a adicionar notas e poucos podem votar se acharam a informação útil. A seguir, entenda melhor como funcionará a ferramenta do YouTube para que ela serve e quando estará disponível no Brasil. O fato é o seguinte, isso pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. Isso pode ser muito bom se for de fato uma ferramenta imparcial onde várias pessoas de diferentes espectros e principalmente políticos vão falar onde dá treta. Vídeo de, sei lá, de carro, não dá treta. O cara pode ter falado uma coisa errada, as pessoas vão lá tecnicamente corrigem e está tudo certo. Onde dá treta é político. Você vai ter o YouTube checando o vídeo do Felipe Neto? Você imagina, meu, você imagina quantas checagens não tomaria um vídeo de Felipe Neto? Esses dias, o que ele falou mesmo? Ele deu uma informação. Ah, ele falou do... É que ele não falou em vídeo, eu acho, né? Ele falou no Twitter que o Elon Musk estava ajudando uma ditadura, né? O Twitter... Ele falou, não, cara, mas eu nem era. Eu nem era dono da empresa nessa época, né? Se o Felipe Neto fala uma coisa dessa em vídeo, será que... Por exemplo, imagina os vídeos da Blaze que o Felipe Neto diz, com notinha embaixo. Olha, Blaze é uma casa de apostas que parará para... Meu Deus, imagina vídeo do Pablo Marçal, mano. Não, porque eu pousei um helicóptero, olha, de acordo com as leis da física, é impossível você... Meu Deus do céu, cara. Você já sentiu merda numa discussão? Alguém que eventualmente fala com você e você... Meu Deus, eu não entendi o que o meu adversário falou. Essa pessoa acredita nos maiores absurdos, mas eu não tenho argumento para rebater. Nem sequer eu tenho coragem de rebater. Ou eu vou encontrar as palavras, eu fiquei nervoso. A ideia de criar, vamos dizer, lideranças como Kim, como Guto, como Faustino, faz parte desse processo, mas é muito maior. A ideia de que você, no teu espaço de convivência, na tua faculdade, na tua igreja, no teu trabalho, consiga convencer as pessoas. O lance da Academia Valete serve justamente para isso. Imagina eu estar próximo de você para poder te treinar. Imagina eu estar próximo de você e te trazer conhecimento sobre humanidade, sobre cultura, direito e ensinar a falar em público, lições de liderança, de oratória. A ideia de ter esse conhecimento todo junto e agregado para você é justamente a ideia de eu construir liderança ao redor do Brasil. Se você confia no nosso trabalho e acha que a gente funciona bem, vem assistir a nossa aula online. Vamos ter uma aula ao vivo. E lá você decide se isso aqui vale o pena ou não. Se o conteúdo for bom para você, se você acreditar de fato que todo o nosso trabalho anterior foi bom e o que a gente pode fazer ainda melhor, talvez tenha chegado a tua vez. Te aguardo lá na aula.